O SBT Brasil começa agora com a apreensão do arsenal usado pela quadrilha que há dois dias aterrorizou Itajubá, no sul de Minas Gerais. Dinamite, fuzis, metralhadoras, coletes e capacetes da prova de bala foram encontrados na periferia de São Paulo. Três policiais e um morador ficaram feridos no ataque a um banco e ao quartel da Polícia Militar. O arsenal estava nesta casa, na zona leste da capital paulista. Parte das armas estava escondida em um fundo falso no sofá. Fuzil, metralhadoras, pistola, coletes à prova de balas, capacetes, luvas, carregadores e muita munição. São armas de grosso calibre que efetivamente causam estrago, matam pessoas, furam veículos, atravessam parede e com certeza tem alto poder intimidatório. Segundo a Polícia Civil, o armamento pesado foi usado no ataque a uma agência da Caixa em Itajubá, sul de Minas Gerais, na última quarta-feira. O bando aterrorizou a cidade de 100 mil habitantes. Moradores foram rendidos. Os criminosos também cercaram o batalhão da Polícia Militar. Houve um intenso tiroteio. Quatro PMs e um estudante foram baleados. Apesar do estrago, os ladrões não conseguiram abrir o cofre da agência. Os policiais civis de São Paulo investigavam uma informação de que o armamento seria retirado da casa onde estava escondido. Os policiais da delegacia receberam informações que essa arma seria armazenada na comunidade de Heliópolis. E a partir daí foi feito um acompanhamento velado e campanas. O encontro do armamento confirma a primeira suspeita dos policiais. Os assaltantes que atacaram a cidade mineira são de São Paulo e fazem parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Um homem que tomava conta do arsenal foi preso. Maciel Souza, de 43 anos, tem passagem por roubo. Ele passou por uma cirurgia cardíaca recentemente. Quando os policiais chegaram, ele se sentiu mal e precisou ser levado para um hospital. A dinamite encontrada estava pronta para ser usada. Por causa do risco de um acidente, o explosivo precisou ser detonado pela polícia civil.